Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, hum... Gente, esse é um vídeo muito, muito especial pra mim, porque... Tantantantan... Nosso primeiro recebido aqui do canal, gente, eu tô tão feliz, tão feliz Então, gente, a galera da Zipzaga Ateliê entrou em contato comigo pelo meu Instagram E eles me mandaram, gente, este pacotinho aqui com uma toca de fusora Que eu nunca nem vi uma pessoalmente Só vi pelos vídeos da internet mesmo E bora ver aqui como ela é E a gente vai testar também, que o meu cabelo tá só lavado Eu vou finalizar ele e a gente vai testar essa toca de fusora aqui Ao vivo e a cores Se eu conseguisse abrir o pacote, né? Tô péssima com essas coisas Nossa! Ui! Já tô derrubando as coisas Ai, gente, eles mandaram uma escova igualzinha que eu tenho Gente, eu amo essa escova Pra mim, é a minha escova da vida pra finalizar meu cabelo Que ela não deixa meu cabelo grudado, sabe? Meu Deus, eu não consigo abrir Socorro, como é que abre isso? Ai, gente, eu vou largar Eu amo essa escova, gente Eu amo essas escovas, assim Eu tenho uma que eu comprei Eu acho que é da mesma cor Não Não é a mesma cor Essa aqui é uma cozinha mais É um rostinho mais singelo Essa aqui é a que eu tenho Tá cheia de cabelo Ela é um rostinho mais forte E a que eles me mandaram é um rostinho mais suave Achei muito, muito linda Já tem estoque da minha escova favorita Obrigada, gente E aqui está a nossa toca de fusura Ó Nossa, que cor bonita Ela é um azul, gente Um azul marinho Muito, muito lindo esse azul E o negócio é gigante, ó Ó Nossa Isso aqui a gente coloca na cabeça E essa beirinha dele aqui vai no secador Então Amei a cor Vou molhar meu cabelo de novo Porque já secou Vou pegar aqui meu borrifador E vou Vou fazer minha finalização de sempre Vou separar o topo da cabeça, né Óbvio Minha finalização de sempre O creme que eu vou usar, gente Vai ser esse daqui Meu cacho Minha Vida da Lula Tô gostando muito de testar esse creme Então Tô usando a minha escovinha Nova Vou colocar um pouquinho do creme aqui, ó Bom, gente Tô aqui com a minha toca Vou tentar colocar meu cabelo dentro dela, né Eu acho que é assim Pera lá Eu acho que é assim Os cabelinhos que ficam pra dentro Tô aqui com a minha toquinha Consegui colocar Os cabelinhos pra fora Tem, né Formal Agora Tô aqui com o meu secador Também é azul, tá Tudo azul aí, gente Aí essa beirinha aqui Eu acho que coloca aqui Eu espero que segure, né Essa beirinha vai aqui Ah, e também tem esse elástico aqui Que eu acho que é justamente pra Pra pôr aqui, ó Aqui pra não Acho que é pra segurar Pra segurar o vento Ó Então tá Bora lá Espero que isso funcione Bom, gente Eu acho que já tá bom Eu espero que esteja bom Aqui em cima ela tá bem Ó Tá bem durinho do creme Eu vou tirar o durinho do creme E já já eu volto Gente, olha isso, gente Sério Cara Isso aqui Nossa Tá muito bonito Olha Olha isso, gente Bom Minhas considerações Sobre este produto Esta touca difusora Gente, eu indico ela Pra quem gosta de volume De cabelo soltinho Porque Meu cabelo Não tá com a maior definição Que ele consegue Mas Ela é realmente Pra quem gosta De cabelo volumoso Que ela dá um volume Muito lindo Mesmo eu usando Este creme Ele não me dá Esse mega volume Que ele tá aqui agora Tá Este volume aqui Quem me deu Foi a touca Eu não sei O que 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 acontece Mas ela dá uma Uma enxadinha no cabelo Sabe Dá aquele volume bonito Ficar muito lindo Muito soltinho Olha, gente Achei maravilhosa, gente Pra quem gosta De cabelo soltinho Cabelo Volumoso Com movimento Sem muita definição Vai amar este aqui Porque este aqui Nossa Vou dar um 360 Aqui no meu cabelo Pra vocês darem uma olhada Como ele tá Tá bom? Tá bom? Tá bom? Então, gente Eu vou deixar o contato Da Zipzag Atelier Aqui no box de informações Pra quem tiver interesse De adquirir este produtinho Maravilhoso Que eu amei Muito E foi isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Que vai me ajudar Muito na divulgação Do canal Tá bom? E até o próximo vídeo Beijo Tchau